Pra você que nos acompanha no programa do Tanilo, muito obrigado pela sua audiência. Muita gente toma como referência a NPTV, apesar de sair em vários portais de notícia, às vezes as informações, o pessoal só acredita vendo, e vendo aqui na NPTV, certo? Então mesmo que, às vezes você já viu alguma notícia, não é verdade? Ah, Tanilo, mas essa notícia já foi lá no Senado, não tem problema não. Cada veículo de comunicação, tem um público, tá? Inclusive, deixa essa parte, viu, produção, por gentileza. Cada veículo de comunicação tem um público, certo? Então a gente traz, às vezes, uma notícia um pouquinho mais atrasada, mas que ainda não passou aqui na NPTV, tá? E dessa vez, eu vou trazer pra você a notícia aí sobre a morte por Covid-19 de um morador da cidade de Ribeirão do Pinhal. Coloca, por gentileza, na tela, por gentileza, produção, pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, pra você que recebe a notícia em tempo real. Atenção, hein, morador de Ribeirão do Pinhal morre de Covid-19, de acordo com informações da Prefeitura, que nessa tarde de segunda-feira, dia 4 de maio, fez uma live aí, tirando todas as dúvidas, explicando sobre os referentes procedimentos, tá? E referente a esse caso, o homem de 73 anos estava internado desde o dia 25 de abril no Hospital Universitário de Londrina. Ele tinha diabetes, hipertensão e também doença renal crônica. O homem de 73 anos, que morava em Ribeirão do Pinhal, no Norte, pioneiro, morreu por complicações da Covid-19 na última quinta-feira, dia 30, de acordo com a Prefeitura. O idoso estava internado desde o dia 25 de abril no Hospital Universitário de Londrina. Conforme a Prefeitura, a vítima apresentou sintomas da doença duas semanas antes. No dia 25 de abril, ele foi entubado e internado na unidade de terapia intensiva. O paciente tinha diabetes, hipertensão e também doença renal crônica. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, divulgado na quinta-feira, dia 30, indicou que Ribeirão do Pinhal tinha apenas um caso confirmado da doença. No estado, 1.407 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. 86 não resistiram e morreram. Para você que acompanha o nosso programa do Tanilo, as informações são da RPC Londrina, G1 também, colaborando nessa informação, e a NPTV trazendo para você a informação em tempo real referente a esse caso. Para você que nos assiste aqui no programa do Tanilo, uma atualização para você, neste dia 4 de maio, 4 de maio, segunda-feira. Conforme eu falei para você, que o prefeito, juntamente a Regional de Saúde, se reuniram nessa tarde de segunda-feira e informaram, atenção, seis casos confirmados em Ribeirão do Pinhal e um óbito registrado, que foi esse justamente o que acabou de ser informado na notícia para você. Uma atualização para você que está nos acompanhando aqui no programa do Tanilo. E, por exemplo,